O primeiro incêndio aconteceu ali no bairro Jardim das Violetas, na Rua dos Músicos. Uma residência foi destruída por um incêndio. A casa onde vivia um homem de 39 anos foi destruída pelo fogo após a companheira dele, uma mulher de 42 anos, atear fogo na casa e o esfaquear pelas costas. Populares contaram que o homem estaria na frente da casa tomando bebidas alcoólicas com a mulher, quando de repente ela recebeu uma mensagem no celular. Ele ficou enciumado e começou a discutir com a mulher. A mulher levantou, foi para o interior da casa, ateou fogo na residência, voltou com uma faca e golpeou o homem pelas costas. O corpo de bombeiros foi chamado e no local, a unidade de resgate socorreu o homem para a UPA, a unidade de pronto atendimento. A casa foi completamente destruída pelo fogo. Durante 40 minutos, o corpo de bombeiros tentou apagar as chamas, que já havia consumido todo o interior da residência. O telhado desabou e o interior da casa foi comprometido por conta das rachaduras na parede. A polícia civil foi chamada e abriu um inquérito para investigar o caso. A polícia militar esteve no local e registrou o boletim de ocorrência. Os militares fizeram rondas pelo bairro na tentativa de encontrar a mulher, mas a mulher não foi encontrada.